Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Iluminação especial de Natal pode ser visitada até o próximo sábado. Retrospectiva 2023, DMAI bate meta com substituição de 35 mil hidrômetros. E ainda, prestadores de serviço têm até 1º de fevereiro para aderirem à nova nota fiscal de serviços eletrônica da Prefeitura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Últimos dias para aproveitar a iluminação natalina nos espaços públicos de Uberlândia. Inauguradas em 7 de dezembro pelo prefeito Odelmo Leão, as ornamentações instaladas pela Prefeitura ficarão acesas até este sábado, dia 6. Por meio de parceria com a concessionária da iluminação pública, Engie, foram instaladas 1 milhão de micro-lâmpadas em um percurso de 3 quilômetros, contemplando 21 locais. As luzes e enfeites foram distribuídas em um trajeto envolvendo praças e vias centrais, como a Praça Sérgio Pacheco, a Avenida América Salvador, Avenida Américo Salvador, Avenida Floriano Peixoto, Praça Tubal Vilela, Rua Santos Dumont, Praça Adolfo Fonseca, Avenida João Pinheiro, Rua Teixeira Santana, Rua Silva Jardim, Praça Coronel Carneiro, Rua 15 de Novembro, Praça Clarimundo Carneiro. Rua Silviano Brandão e Praça do Rosário, Prestigir. O Departamento Municipal de Água e Esgoto bate meta em 2023, com substituição de 35 mil hidrômetros. A troca do medidor é gratuita e realizada por servidores uniformizados do DEMAI. Os moradores recebem antecipadamente a notificação da substituição junto à conta de água. A população pode tirar dúvidas pelo Fone Fácil 115, falando com o setor de hidrometria. Para 2024, a meta é instalar entre 35 mil a 45 mil hidrômetros. Até 2028, todos os 220 mil aparelhos da cidade devem ser trocados para modelos mais novos e modernos, conforme a portaria 155 de 2022 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A rádio Nossa Cidade vai para um rápido intervalo. Já já está de volta com o Giro de Notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá um orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Para os prestadores de serviços que ainda não aderiram à nova nota fiscal de serviços eletrônica, o trâmite seguirá aberto até o dia 1º de fevereiro deste ano. A Secretaria Municipal de Finanças está disponível pelos telefones 34-3239-3130 ou 34-3239-2746 para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o procedimento. Novidade na taxa da coleta de lixo. Neste ano, a tarifa poderá ser paga em até 12 vezes com o vencimento a partir do dia 31 de janeiro. Em imóveis com hidrômetro individual, a taxa consta junto à fatura de serviços de água e esgoto do DEMAI. Já para apartamentos em condomínios verticais, casas de colônia e imóveis com saneamento suspenso, o boleto está sendo enviado pelos correios para o imóvel correspondente à cobrança. Para os contribuintes que recebem o boleto impresso e queiram pagar a taxa à vista, a opção já consta na guia. No caso dos contribuintes em que a taxa está inclusa na fatura de água, a opção de pagamento à vista poderá ser emitida a partir do dia 25 de janeiro pelo portal do DEMAI, através do endereço eletrônico demai.mg.gov.br, pelo zap da Prefeitura no 3239-2800 ou na plataforma de atendimento presencial localizada na Avenida Rondon Pacheco, número 6400. E a edição de hoje fica por aqui, Rádio Nossa Cidade. Obrigado pela sua audiência, edição Daniela Aires, responsável técnico, Matheus Queiroz, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.